Maria era uma jovem simples, de origem humilde, que vivia em Nazaré, uma pequena cidade na Galileia. Noiva de José, ela levava uma vida tranquila e devota. Um dia, enquanto estava sozinha, o anjo Gabriel apareceu diante dela. Ele trouxe uma mensagem surpreendente, Maria seria a mãe do Filho de Deus, o Salvador do mundo. Embora assustada e confusa, Maria aceitou a vontade de Deus com humildade e fé, respondendo, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A partir desse momento, sua vida começou a se transformar de maneira profunda. Logo que soube da gravidez, Maria teve que enfrentar o desafio de como contar a José. Naquele tempo, uma mulher grávida antes do casamento seria duramente criticada e até apedrejada. Ela sabia que a revelação poderia comprometer seu relacionamento e colocá-la em grande perigo social. Mas Deus enviou um anjo para falar com José em um sonho, explicando que o filho que Maria esperava havia sido concebido pelo Espírito Santo. Com isso, José decidiu ficar ao lado de Maria, aceitando sua missão e protegendo-a dos julgamentos das pessoas ao redor. Logo após receber a notícia de sua gravidez, Maria foi visitar sua prima Isabel, que também estava esperando um filho em idade avançada, João Batista. A viagem foi longa e difícil, já que Maria teve que atravessar montanhas até chegar à casa de Isabel. Ao encontrá-la, algo milagroso aconteceu. O bebê no ventre de Isabel saltou de alegria. Isabel, cheia do Espírito Santo, exclamou que Maria era bendita entre todas as mulheres. Essa visita trouxe grande conforto a Maria, que sentiu a confirmação divina de que estava cumprindo um papel único no plano de Deus. Mesmo com o apoio de José e Isabel, Maria não escapou das fofocas e maledicências de Nazaré. As pessoas murmuravam, questionando a origem do bebê que ela carregava. Ser apontada e julgada injustamente era um fardo pesado para uma jovem que simplesmente seguia a vontade de Deus. Apesar disso, Maria manteve-se firme, sabendo que sua missão era muito maior que as críticas humanas. Ela confiava que, no tempo certo, Deus revelaria o propósito daquela gravidez milagrosa. Quando Maria já estava nos últimos meses de gestação, o imperador romano César Augusto decretou que todos os habitantes deveriam se recenciar, retornando às suas cidades de origem. José, descendente da casa de Davi, precisava viajar até Belém, na Judéia, para cumprir a ordem. Isso significava que Maria, mesmo grávida, teria que enfrentar uma jornada longa e difícil até Belém. A viagem era cheia de obstáculos, com terreno acidentado e pouca infraestrutura. Maria e José seguiram confiando em Deus, enfrentando cada passo com fé e perseverança. Depois de uma viagem cansativa, Maria e José finalmente chegaram a Belém, mas encontraram a cidade lotada devido ao censo. Não havia lugar disponível nas hospedarias.